Rapaz, de ontem pra hoje, nós tivemos a melhor notícia do ano no Idrift e eu acho que muda tudo, tá? Nós vamos falar da 5.2D, foram os buffs e nerfs e uma mudança que muda o jogo completamente. E depois, eu vou dar uma olhada nesse 5.3 que saiu a prévia e eu já quero deixar claro que já me spoileram aqui que teve Rumble e Poppy chegando. Dois top laners que são absurdos pra solo que, tá? O Rumble roda muito no competitivo, tá rolando um mundial de LoL, nós estamos com um projetinho de ir pro LoL PC, mas depois eu falo sobre isso, mas Poppy roda muito na solo aqui, roda muito bem mesmo. Vamos começar aqui com a penalização da 5.2. Eu já dei uma lida, tá? E aí eu vou dar uma resumida pra vocês. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui é testomilho e é do passe, então se você tá com problema no passe, eles vão dar um empurrãozinho extra no passe pra você fazer os desafios diários, então dá uma olhada aí até o final do passe pra você completar ele mais fácil, tá? Os modos rotativos não me interessam muito e a gente começa nos buffs da Kayle. Eu vou deixar a melhor surpresa pro final pra você que não leu o patch. Cara, meu irmão, isso muda totalmente o jogo. Então fica no finalzinho aí que você vai ver, quando acabar os buffs e nerfs. Kayle, velho, absurda, muito forte e começa a entrar em jogo assim de dois jeitos que eu posso te falar. O primeiro jeito que a Kayle entra em jogo aqui por causa desses buffs, ela tomou buff nessas três habilidades, nas quatro habilidades dela, tá vendo? Não, na verdade essa aqui ela tomou nerf. Mas ela tomou buff no resto tudo. O que que entra aqui? Primeiramente, Kayle Jungle. O nerf que ela tomou foi pra evitar isso, mas cara, não vai acontecer. Tomou nerf só na passiva pra evitar 60% de dano na jungle ao invés de 100%, tá? E ela ganhou muita coisa. Primeira coisa, a ascensão dela, o último nível, fica no nível 13 ao invés do nível 15. Isso faz toda a diferença, tá? A explosão radiante dá 20% de redução de armadura agora ao invés de 15, então isso faz muita diferença também. Além de ter aumentado o dano, tá? O que também é muito bom. A bênção celestial, que é a cura, aumentou em cima de porcentagem também, ou seja, ela cura mais, ela quebra mais defesa e ela chega no Power Spike mais rápido, né? Que é o nível 13. E agora, lembra aquela Kayle Support que o Taiga resolveu fazer no Mundial? E eu critiquei pra caramba, velho, porque Kayle Support é muito ruim, ela começa a ficar até aceitável aqui, tá? Ela começa a ficar aceitável. Eu não tô zoando. Por quê? Nós temos um Power Spike rápido, ela pode fazer AP, porque a cura dela é baseada no AP agora, muito mais, entendeu? Aumentou 10% aqui, tá vendo? E 20% de quebra de defesa. Ou seja, ela só precisa upar quebra de defesa e cura no início. Pegou o Power Spike, ela upa a terceira habilidade e acaba o jogo. Muito interessante. Ah, e não só isso, tá? Não só isso. A Ultimate dela também melhorou. Diminuíram o tempo de cast dela lá em cima pra você poder bater enquanto ela casta e as espadas vão cair. Puf! Então, ficou bom de todos os jeitos, tá? Você vai ver Kayle Support, é possível. Não acho que é a melhor lane dela, eu acho que ela seria um Tier B ali no suporte, tá? Eu não sei o quão forte ela vai estar, mas eu acho que um Tier B no suporte, mas ela é possível agora. Você vai ver Kayle Jungle, porque ela não é punida, principalmente nos elas mais baixos. Ou seja, ela só tem que ficar crescendo, farmando, 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 crescendo, crescendo, crescendo. Entra na fight só quando tiver ult e joga muito safe e ganha o jogo. Melhor do que uma Chivana, então eu acredito que ela vai aparecer muito mais na Jungle agora. E claro que nós vamos ver Kayle mid e top, né? Que vai ser naquelas lanes que você precisa de um AP no mid, vai precisar de um AP no top. Então, dá pra colocar. Não é a melhor top laner ainda, com certeza. Não é a melhor mid laner também, porque não limpa o Wave, entendeu? Mas, dá pra aparecer nos dois lados. Kayle foi um buff absurdo. Se você é fã de Kayle, aproveita que é a hora de usar ela, ela vai subir em todas as tier lists. Lulu tomou um nerf. É um nerf absurdo? Não, não é um nerf absurdo não. Mas você vai ficar triste por causa disso aqui, ó. A ultimate dela aumentou o tempo de recarga, tá? Então, seu U também é menos vezes no jogo. Isso é muito ruim pra mim. Principalmente no... Ó, 45 segundos pra 60 no último nível. Então, a diferença é bem grande, tá? Eu, por causa deste nerf nela, eu desço ela pra um tier A. Ela tava no tier S hoje, na tier list, né? Ela desce pro tier A aqui. Lulu não é mais um stress pra isso. Já a Yumi tomou um nerf, mas não foi um nerf absurdo pra geral. Foi um nerf com ADC. Então, a Yumi que gosta de jogar duelzinho com ADC, vai sofrer. Entendeu? Só que é bom que a Yumi tava sendo banida quase toda a partida. Talvez agora ela pare de ser banida. E a Yumi vai jogar mais com jungle ou qualquer outra coisa do tipo que, sei lá, seja mais letalidade, saca? Do que DPS, dano por segundo. Por quê? Porque o que mudou pra ela foi o ataque speed da frenética. Aqui, ó. Velocidade de ataque recebida mudou bastante. De 30 pra 20. No último nível, de 30... Baixou 10%. Entendeu? É muita coisa. O resto mudou muito pouco. A cura... A velocidade de movimento diminuiu 0 de 0,5 pra 0,03. Esse negócio... Quase nada. E o resto... O que mudou aqui também foi o dano base dela, que baixou. Não mudou nada. Ela só não vai sair do cara. E a quantidade de escudo, saca? Que diminuiu. Eu acho que... Realmente ela consegue... Trabalhar bem ainda assim, tá? Dá pra aplicar a Yumi, sim. Mas ela vai jogar menos com ADC e mais com o time. E isso é mais interessante. Eu gosto. Eu quero que a Yumi volte ao jogo. Eu acho a Yumi interessante. E fácil de jogar pra quando o cara tá autofilmo, Supi, tá? Sete. Tomou um buff. Também meio que... Nhe... Bom e ruim. Vamos lá. Primeira coisa. O casca grossa, que é por isso que eu falo que é bom e ruim, não mudou nada. Vai continuar a mesma coisa. Você vai sentir isso. Só que você reformou no Sete. E lá pro final de jogo. Por causa que bate a porcentagem de vida máxima dele no final de jogo. Agora, esse dano de ataque inicial faz com que o Sete seja, talvez, o melhor early game da bot lane, tá? Da top lane, né? Então, se você, sei lá, joga de Panther no top, Renekton no top, talvez você sinta o Sete batendo agora que você não sentia antes, tá? Então, toma muito cuidado contra Sete. E se você não joga de Sete, dê uma opção pra ele pra jogar early game do jogo, que vai ser muito bom. Como eles buffaram o late game dele também, o casca grossa, é um pecanote que fica bem completinho, tá? Talvez um dos melhores personagens do patch também vai subir tier list aí, tá? Saindra também foi bem buffada, tá? Pra você poder jogar com ela. Gosto bastante. A gente recebe aqui mais farpas, né? Pra dar mais dano. Isso é muito bom. E também o poder restrito dela, ela foi buffada em tudo, tá? Então, isso é bem interessante. O dano foi buffado, ó lá. De 435 pra 770. 105 pra 110. No último nível a mesma coisa, entendeu? Não foi buffada em cima de porcentagem. Então, o late game não fica tão absurdo. Mas, pra o mid, early mid game, ela ficou muito boa. E ela vai se ligando ao time com isso, tá? Então, o saída também é um bom buff que rola nessa atualização. Por último aqui, acho que é o último, né? É o Orne. Ele teve um buff pra entrar no meta. Tava precisando porque tanques na top lane, nós tínhamos Doutor Mundo, Sion e Volley. E o Orne ficou pra trás, entendeu? Desses três. E ele não podia ficar pra trás dos três. Ele tinha que ficar igual o Doutor Mundo e o negócio no mínimo, entendeu? E o Sion no mínimo. E agora ele volta pra esse quesito, porque ele fica com um dano de base bom. E todas as habilidades dele foram buffadas, tá? Simplesmente, a habilidade do Fôlego do Fole ganhou mais porcentagem na vida máxima do adversário. Danos sobre estágio frágil, 5 a 20% da vida máxima, tá? Então, o que faz ele bater em tanques melhores? Claro, como esses tanques aparecem muito pouco nos elos mais altos, tá? Não vai aparecer tanto Orne também na sua partida aí, se você tiver nos elos mais altos. Mas nos elos mais baixos, é uma boa resposta pra tanques, o Ornezão, tá? De tudo. Antes de eu falar o negócio, só pra resumir isso aqui. De tudo os buffs e nerfs. Fica de olho na Kayle. Se você é Min Lulu... Ah, você Min continua. Ela continua sendo boa. Mas se você joga de Lulu de vez em quando assim, não estressa muito com ela. Yumi continua jogando. Agora, talvez, menos bans nela. Eu acho interessante. Fica de olho no set. E só. Então, pra mim, é set e Kayle são os destaques dessa atualização, beleza? Agora, vamos pra parte interessante. Ah, tá. Teve mudança de item também. Hidra Raivosa melhorou, então Fiora volta a jogo, tá? Fiora tava pouco jogada. Principalmente porque a Hidra Raivosa não tava tão boa e tal. Agora, como melhorou, talvez os main Fiora entrem aí. E isso aqui faz uma diferença muito grande nela. Mudanças nos sistemas. Aqui. Aqui eu quero falar. O resto eu vou pular. Chegamos na atualização do ano, tá? Pra mim, é a atualização do ano. Isso aqui, a gente pede, ó. Nem é o que a gente mais queria, que é a punição dos jogadores. Mas isso aqui vai mudar muito. Tá beta. É limitado ainda. Mas não sei se vocês vão colocar aí limitado. Mas vamos lá. Os jogadores que perderam a partida não terão o ranking reduzido se conseguirem a classificação S. Começa por aqui. Você não perde mais PDL se na sua partida você tiver uma classificação S. Ou seja, tem jeito do SVP não ser... O SVP já não vai perder, entendeu? E tem gente mais alguns do seu time, se eles jogarem super bem, tiverem um S também, não perderem. Tem como somente aquele jogador que trollou perder ranking e ninguém mais do seu time perder. E isso também vai mudar outras coisas que eu vou falar já já. Deixa eu acabar de ler pra vocês entenderem. A compensação de classificação S tem precedência sobre eventos de cartas de escudo contra derrotas e ranqueadas. Se acionada, os bônus de cartas ou de eventos não serão consumidos. Ou seja, ela é a primeira coisa que vai ser gasta, entendeu? Ela é limitada ainda. Não sei se vai ser limitada depois. Mas ela vai ser a primeira coisa gasta. Eu joguei uma partida pra ver se eu perdi e pegava o SVP. Eu acabei ganhando a partida. Eu falei, ah, vou gravar. Não vou testar se ela tá limitada só uma, tá? Os jogadores que perderem a partida serão compensados com 50% do valor atual de bravura em ranqueados que conseguiram a classificação A. Ou seja, se você ainda assim conseguir uma classificação A, e isso já até existe, tá? Mas eu vou explicar melhor pra vocês, pra quem nunca pegou isso. Mas você pegou um Azinho lá no negócio que a gente sempre fala, ah, quer saber se você jogou bem? Olha se você conseguiu A, A, S ou SVP, entendeu? Ou MVP, no caso, se você estiver num time de vitória. Aqui, se você conseguir, você ainda ganha 300 de bravura lá, entendeu? Então, conseguiu A, ou 3x de bravura, conseguiu S e não perde rank. Os escudos contra derrotas em ranqueados em compensação, e a compensação por classificação A podem ser acionados ao mesmo tempo. Se houver um evento, ou seja, se você tiver um escudinho e a A, você pode somar 100 com 300 e ir pra 400 e até segurar o elo. Se houver um evento que compense a derrota e ele for acionado, a compensação por classificação A não será concedida. O jogador deve atender, ou seja, se houver alguma coisa que você não vai perder, tá? Já? Você não vai gastar o A, seu. O jogador deve atender as seguintes condições pra receber o edge. Rank prata ou superior. Dentro do jogo tá escrito platina, tá? Então, acho que eles já mudaram. A partida deve durar 600 segundos. Nenhum comportamento negativo na partida. Ou seja, acho que você não pode tomar report. Tomara que seja isso. Essa é uma autorização experimental e estamos fazendo pra ajudar jogadores que tenham um bom desempenho em suas partidas, mesmo quando a partida resulta em derrota. Vamos lá. Isso aqui dá um vídeo só disso, mas eu quero a discussão de vocês e depois a gente faz. Primeira coisa que eu vejo. Vamos supor que eles colocam esse ilimitado, entendeu? Sempre que tiver uma partida, o SVP, o S, o A. O SVP e o S não perdem e o A ganha uma compensação. Eu adoro. Por quê? Começa a punir os trolls. Eu vou olhar só o ponto bom agora, depois eu falo os pontos ruins. Começa a punir os trolls, que são trolls. E, cara, eu tô subindo pro Challenger agora, tá? E eu nunca caí tanto com gente com ego inflado de jogo... O cara joga joguinho de celular e tem um ego... Não tá nem no Monarca, né? Top 1 e tem um ego inflado assim, ó. Uou! Lá em cima. De chegar ao ponto de, tipo assim, o jungle me gankar e o cara digitar assim... É, o jungle só ganca o top. Então eu vou pro top. E o cara descer e ir pro top, entendeu? O cara sai da bot lane, vai pro top lane e fica lá atrapalhando. Chegou um outro, um Brown, um Brown numa partida minha, de falar o seguinte... Perde aí então, cara. Você não quer gankar aqui? Perde aí então. E simplesmente ficou trolando. E a Ashe, que nem era do dele, mas a Ashe digitando assim... Só joga, cara. Fica com a gente. E o Brown andando, splitando, se matando. Andando, splitando, se matando. Eu gravei uma partida aqui de Nasus, que foi engraçado porque nós ganhamos. E ele ficou puto que nós ganhamos. Ele ficou puto que nós ganhamos a partida. Porque do level ele não conectou. Aí ele ficou atraso na lane, entendeu? Sabe quando você atrasa a conexão? Aí ele chegou na lane e morreu. Sozinho. Por isso que eu gravei essa partida. Ele morreu sozinho na lane. E aí ele não escreveu nada. Acho que ele não escreveu, não lembro se ele escreveu. Mas ele ficou andando no mapa e se matando. Na torre do mid. Depois que ele morreu a primeira vez, na lane dele, ele ficou indo na torre do mid se matando. E nós ganhamos a partida, entendeu? E ele ficou puto. O cara ficou puto por ganhar. Você tá entendendo? Então eu nunca vi uns caras que tem um ego tão alto, um psicológico tão frágil, igual esses caras do Brown Master. E isso aqui acaba com isso. Por quê? Porque parece que o cara entra e fala assim, vou sacanear a partida. Mas ele sabendo que só ele vai se ferrar. Você tá entendendo? Do estilo assim, vou sacanear a partida. Mas eu vou me ferrar por causa disso. Mas todo mundo vai tirar S. E ninguém vai cair, entendeu? O elo. Ele vai ficar muito frustrado. Então melhor do que eu não perder ela é saber que ele ficou frustrado por não conseguir sacanear ninguém, entendeu? Porque essas pessoas são mal de cabeça. E mal de cabeça não tem como, entendeu? Você não vai mudar essas pessoas. Agora, só ele ser ferrado, ele não vai fazer isso, tá entendendo? E se fizer também, eu vou ficar muito feliz pra ele ficar frustrado. Porque eu vou buscar o meu A na partida. E vou buscar o meu SVP. E ele vai se ferrar, entendeu? Então pra mim, ótima atualização, adorei. A segunda coisa que eu vejo de vantagem aqui, vamos falar de vantagem. É que muita gente vai correr atrás agora de jogar o melhor possível pra ele, entendeu? Do estilo assim, eu vou jogar o melhor possível, vou morrer o mínimo possível. Não vou arriscar por causa que eu quero tirar um... Se eu perder a partida, eu vou tirar um S, eu vou tirar um A. Isso vai ser uma das coisas que a galera vai correr atrás. Isso vai fazer com que a galera evite pegar o personagem que não joga. Evite fazer testes e tal. E eu faço muito isso, por exemplo. E eu já que vou começar a evitar, entendeu? Pra manter a classificação S. Jogar o melhor possível todas as partidas, sacou? Agora vamos pro lado negativo. Alguns lados negativos aqui que eu já vi também que pode acontecer. Primeira coisa. KDA player. Eu acho que você já deve ter caído com KDA player. E eu odeio isso. E você sabe o quanto é ruim. É aquele cara que joga de Catarina, por exemplo. E ele não faz fight nenhuma, cara. Ele só entra pra pegar a skill. Ele só entra depois de todo mundo gastar suas habilidades. Ele só entra depois que seu time já engajou. Ele só entra depois que negócio e vai lá e... Ele... Eu vou dar um exemplo melhor. Ziggs. O cara pega Ziggs. E ele fica lá... Tipo assim, ele fica na T2. A luta tá rodando na T1 lá. Ele tá na T1. E ele tá na T2 jogando bombinha. Tu ultimate, bombinha, ultimate, bombinha. Ele não se arrisca. Ele não quer tentar ganhar o jogo. Até aí, eu te dei dois exemplos de personagens ok de fazerem isso ainda. Por quê? O Ziggs ainda consegue mandar dano de longe. E a Catarina, ela ainda consegue entrar no final e pegar kill. Beleza? Mas se eu odeio esses caras, cadê a player? Você vai ver muitos jogadores de cadê a player. Por exemplo, de Irelia e Aço também. Mas agora, você vai ver cadê a player de Volibear. Você vai ver cadê a player de Mundo. Você vai ver cadê a player de Sion. Você vai ver cadê a player... Você tá entendendo? Que, tipo assim, vai tirar um pouco os tanques do jogo. Por causa que eles... Até os tanques, suportes, eles vão segurar. Porque vale a pena eu dar um engage nos caras e me matar pro meu time ganhar uma fight? Você tá entendendo? Ou melhor, vale a pena, por exemplo, eu de jungle, tentar um roubo num barão. Num 5x... Todo mundo morreu no meu time. Tem as 5x1 lá dentro do pitch. Eu entrar e tentar um roubo do barão pra ganhar o jogo. Sendo que eu tô com um KDA altíssimo no jogo. E se eu não me matar e continuar só de boa, eu vou tirar S e não... Eu sei que vou tirar S e não vou perder nada. Você tá entendendo onde que chega? Então, vai chegar num ponto também que a galera vai começar assim... Tá, eu quero meu KDA aqui. Eu tô 7x0, tô de boa, não vou me matar aqui não. Então, é bom e ruim. Tem seus lados negativos. Mas eu prefiro o lado positivo que o negativo até agora. E aqui vai entrar um outro ponto de lado negativo que eu pensei também. E talvez vocês concordem. Eu quero ouvir de vocês. Eu quero ouvir que vocês façam o ponto negativo e positivo dessa atualização aí. Que é a parte do elo. Todo mundo vai subir muito, tá? Vai acabar com as desculpas do... Ah, eu não subo porque tem troll. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, muita gente vai subir muito fácil. Velho, simplesmente, eu consigo, por exemplo, tirar a SA e MVP em, sei lá, 50% das partidas que eu jogo, sacou? Lembrando em consideração que 50% das partidas que você joga, vamos levar em consideração que a Riot vai fazer você perder, sacou? Times balanceados. Então, 50% você perde, 50% você ganha. 50% que eu jogo, eu tiro MVP. Então, vamos tirar na metade. Então, desses 50% que eu perco, 25% eu vou tirar a SA e MVP, eu não vou perder mais ponto, entendeu? Então, você tá entendendo que eu subo 25% mais rápido? Porque as partidas que eu ganho, eu subo, ok. E a nota não vale nada. Mas as partidas que eu perco, 25% delas, eu não perco mais nada. Tá entendendo? Então, eu vou subir muito mais rápido. Então, muita gente vai subir muito mais rápido também. Isso vai fazer com que a galera suba muito elo e os elos mais acima sejam menos valiosos. Então, a galera que vai estar, sei lá, no Grão Mestre hoje... Ah, eu sou Grão Mestre. Pô, beleza. Você é um cara que joga bem. Mas é a galera que vai estar no Mestre, entendeu? Então, a galera do Mestre vai subir o Grão Mestre. A galera do Grão Mestre pro Challenge. E a galera do Challenge, meio que pro Monarca não tem jeito, porque é pontuação, né? Então, meio que vai ficar mais populoso os elos altos no jogo, entendeu? E assim por diante, tá? Eu acho que é a mesma coisa. A galera do Platina pro Esmeralda, o Esmeralda pro Diamante e o Diamante pro Mestre. Então, os elos mais altos ficam mais populosos, o que é bom. Tem mais fila, tem mais tudo. Mas, 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 entendeu? Você vai encontrar uma galera piorzinha lá em cima. Pra mim é bom, de qualquer jeito. Eu não mudo pra mim o elo que o cara tá. Muda pra mim o estilo de gameplay. Se os caras caírem na minha partida e quiserem ganhar S, vamos lá, vamos lá. Eu vou ficar feliz. Acho que vai melhorar, gosto da atualização, acho bem menos frustrante, principalmente quando o cara tem troll. Preferir a punição? Preferir a punição. Mas, se aqui não tem, isso aqui vai quebrar um galho. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu ia, eu vou bater aqui na prévia 5.3 no próximo vídeo, porque são 14 minutos de vídeo. E eu quero muito que vocês foquem nisso aqui. Me falam nos comentários o que vocês acharam dessa mudança aqui, ó. Edge do galho. Não quero saber nem dos buffs e nerfs. Já dei o resumo pra vocês. Vamos aqui. Ó, tem umas skins aqui que eu nem tinha visto, tá? É... Tem umas skins novas aqui do Fiddle, Nemez e Syndra e tal. Mas foca nos comentários sobre essa mudança aqui, que pra mim pode ser a melhor mudança do mundo se eles deixarem ilimitada, tá? Talvez uma mudança que mude muito o Edge Rift e deixe muito menos frustrante pra quem perde. Fechou? Ah, lembrando que eu esqueci de falar, hoje já tinha isso, tá? Mas isso tinha, tipo assim, enquanto você ganhava toda hora melhor que 100% dos jogadores do seu elo, você ganhava uma compensação de 300 moedas, tá? Eu ganhei algumas vezes isso já. Mas... Era mais raro, não era toda partida, tá? Quando você ganhava várias vezes isso. Agora algumas partidas... Agora todas as partidas em tese deveriam ter essa do Edge de galho, que ia ser muito bom. É isso então, beleza? Vou ficando por aqui. Beijão pra vocês. Até a próxima. Falou. Fue. Tchau. Tchau.